Então existem formas de você fazer com que o cartão de crédito, mesmo que ele não seja um ótimo cartão, que ele seja a versão inferior, você consiga trazer consigo alguns benefícios que seria pelo menos os pontos ou cashback. Que aí você fazendo isso, você começa a acumular pontos e cashback e lá na frente, quando você completar um ano, dois anos, você vai ter uma quantidade de milhas suficiente para trocar por um bom produto para a sua casa. Gente, vamos lá. Como vocês sabem, hoje o mercado está muito forte hoje, voltado aos cartões de todos os níveis. Cartões internacionais, Gold, Platinum, Black, Infinity, cada variante tem um nome de cartão, na bandeira América Express eles carregam o nome de Credit, cartões linha Credit, que são cartões com limite pré-estabelecidos, e cartões linha Card, que são com limites não estabelecidos, sem limite pré-estabelecidos. É, Gold, Platinum, Centurion, né? Então, Gold Card, Platinum Card, Centurion Card e Green Card, né? Já na bandeira Elo nós temos lá cartão internacional, cartão Gold, que seria o cartão mais, o Grafite seria o Platinum, o Nankin seria um Black e o Diner seria um Black e é melhorado, né? É como se fosse um Cicobi Black e um Black Merit, né? Aí depois nós temos o Visa Classic Internacional, Gold, Platinum, Signature e Infinity. E o Mastercard nós temos o Standard Gold, Platinum, World, Elite e Mastercard Black. Pois bem, sabendo que nós temos essas variantes todas no mercado, os bancos trabalham muito com cartões hoje sem anuidade, né? A cada momento nasce um cartão sem anuidade, nasce um cartão com cashback sem anuidade, um cartão com pontos sem anuidade e mais com aquela quantidade de pontos inferiores, né? Então, quando você pega, por exemplo, o C6 Bank, um cartão, por exemplo, Standard, né? Um cartão Standard Internacional ou Platinum sem anuidade. O cartão, ele pontua tanto em pontos quanto em cashback. Você pode escolher um ou outro, né? Quando você pega um cartão, como por exemplo, do Next, que não faz nada, né? Não te dá nem pontos, não te dá cashback, mas também não cobra anuidade. Aí você pega um cartão do Banco do Brasil, esse cartão Zoom aí, que é emitido pelo BB, esse cartão aqui, ó, ele não te dá anuidade, mas te dá algum descontinho comprando na loja, né? Aí você pega um cartão como esse, do BMG, ele não cobra anuidade, mas te dá cashback se você comprar com ele. Você pega um cartão igual o Nubank, que não te dá cashback, não te dá pontos, mas também não cobra anuidade. E aí os clientes, eles acabam tendo aí consigo a escolha, né? Porque hoje o mercado, ele tá muito forte pra esse tipo de cartão. Principalmente nas regiões que não tem muitos bancos, mas acaba que o cartão naquelas lojas de departamento, eles acabam crescendo uma quantidade muito grande, por quê? As donas de casa que vai fazer compras, que vai pro centro e tal, acabam enxergando esses cartões disponíveis em prateleira. Então eles acabam oferecendo um cartão de crédito e o cliente acaba aceitando. Por exemplo, eu fui comprar uma... você faz a mudança, mudança sempre tem coisa pra se fazer, né? E aí eu fui comprar algumas coisas, chama Lojas Mel, né? Lojas Mel. Eu nem sabia que existia essa loja. 55 lojas no estado de São Paulo. Chama Lojas Mel. É uma loja que vende de tudo um pouco, né? De tudo um pouco. De reforma, ferramentas, caminhões de banho, pra casa, sala, colchão e tal. Então é uma loja que seria multi coisas e essa loja Mel tem um cartão de... cartão co-brand emitido pelas créditos. E você fazendo o cartão deles tem 10% de desconto comprando na loja. Só que se você comprar, na fatura vem R$5,00 de anuidade, né? E o cartão não pontua e não te dá cashback, mas te dá desconto na primeira compra 10%. Na primeira compra. Então quando você enxerga isso daí, eu, pra vocês verem, eu não sabia que existia essa loja, né? E como muitas outras que vocês não sabem que existem. Por exemplo, Lojas Schumann, Lojas Coerich, Lojas Fujioka, Lojas Tanger, Lojas Seller, né? Então essas lojas, elas geram um carnê, ou gera crediário, ou gera cartão fidelidade da loja. E o cliente que compra essas lojas acaba fazendo. E a gente acha que não tem público pra isso, mas tem. Tanto que vocês viram ontem que nasceu a... O BMG lançou um cartão de crédito Mastercard Internacional, sem anuidade com as lojas de departamento. Privalia, né? Então, hoje o mercado, ele tá muito aquecido perante aos cartões que não tem anuidade, mas tem e consigo algum benefício. Quando vocês veem eu falando aqui, ah, ter esse cartão, então... Mas existem público pra tudo. Existem clientes pra tudo. E nem sempre esse cliente que pegou esse cartão queria esse cartão. Mas a oportunidade dele foi ter esse cartão aqui. E aí ele tem que fazer o quê? Tentar fazer com que com o limão se transforme em uma grande limonada, né? Ele tem que pegar esse cartão de crédito e fazer com que esse cartão faça pra ele o bom resultado no uso do dia a dia. Então, por exemplo, esse cartão aqui. Esse cartão do Banco do Brasil, esse Kabum, cara, não é um cartão pra qualquer pessoa, né? Quem que vai usar um cartão com esse ninjinha na carteira aqui? Cara, é um cartão, não tem anuidade, mas é um cartão mais jovem, né? Pra quem gosta de gamers, né? Então, é uma loja também de departamentos e tal. Então, assim, é um cartão de crédito que teria que fazer uma manobra pra fazer com que esse cartão traga mais benefício pra pessoa do que o normal do dia a dia, né? Então, o que eu faria se eu fosse vocês tivessem cartões desse tipo, né? Vamos começar pelo Next. O Next não traz benefício nenhum de cashback nem pontos. Então, como que eu levaria vantagem? Por exemplo, agora, eu me cadastraria no Esfera. Eu me cadastraria no Esfera com o cartão do Next. Compraria uma quantidade de milhas, se eu tivesse grana, e guardaria essas milhas. E uma promoção bonificada, eu ganharia o dobro de pontos, ou pelo menos 90% de pontos com o cartão do Next. Se eu fosse comprar um produto de eletrodoméstico, eu não compraria na loja física. Eu iria nos parceiros, né? Livelo, Latam, Smiles, TudoAzul. Eu viria quantos pontos eu ganharia com aquele produto, e eu compraria o cartão do Next, o produto, em 10 vezes, 12 vezes, e ganharia milhas ou pontos fazendo a compra no shopping. Então, por exemplo, carteira digitais. Lembra que eu falei pra vocês? Com um limãozinho, faz uma limonada, né? Vamos lá que você tem conta na RecargaPay. Você é cliente Prime, por exemplo, paga R$19,90, R$21,90 no Prime. Você cadastra ele, vai pagar suas continhas lá, e vai ganhar milhas usando o Next. Então, assim, quando o cartão não tem tantas vantagens, eu tenho que procurar maximizar o máximo que eu puder o cartão, pra trazer consigo o quê? Benefícios, né? Já que ele não me dá salavip, não me dá pontos, não me dá garantia estendida, não me dá proteção de compra, não me dá proteção de preço, não me dá seguro de veículo locadora, né? Praticamente ele não me dá muita coisa, eu tenho que fazer com esse cartão, ele se transforma em muita coisa da forma que eu posso trabalhar. Então, é só você pegar os macetes e usar o cartão a seu favor, mesmo ele não sendo tanta grande coisa, né? Quando eu vejo a pessoa arrancar esse cartão e pagar com ele, eu fico vendo assim, nossa, tá usando esse cartão aqui. Aí eu fico pensando, será que a pessoa faz estratégia pra usar esse cartão? Resposta é não. Porque onde eu vejo as pessoas usarem esse cartão, primeiro que elas não passam por carteira digital. Elas pagam com o próprio cartão, elas tiram o cartãozinho da carteira, elas deixam o cartão atrás do celular ou atrás da carteira. Pega o cartãozinho e paga o restaurante com ele. Ele não tem cashback, ele não tem pontos que a pessoa ganhou lá. Nada. Não vai vir nem cashback, nem pontos e nem nada. A fatura vai chegar, vai pagar e não vai ter nada na fatura. Então, ter um cartão desse e não criar estratégias, não é legal. Em São Paulo, por exemplo, tem restaurantes que pagam com milhas, né? Então, você pode tanto ganhar milhas quanto pagar com milhas, né? Então, seria uma oportunidade pra você tentar usar o cartão no dia a dia e fazer com que ele se transforme em alguma coisa, né? A mesma coisa que o Next. Pega o cartão, cadastra ele nas carteiras digitais, cadastra ele pra comprar milhas. Fazer com que o cartão, você vai num posto de gasolina, abastecer o carro, pô, não paga com ele em si, né? Cadastra ele na carteira digital e paga pela carteira digital, pra você ganhar pelo menos rewards de pontos, né? Vai na farmácia, paga com ele, ok? Farmácia ganha stickers. Vai lá no Droga Raia, stickers. Vai no Pão de Açúcar, stickers. Compre bem, droga extra, né? Então, assim, é fazer com que o cartão de crédito, que não tem grandes benefícios, você não pode deixar o cartão do jeito que está, né? Pegar um cartão como esse daqui e você não trabalhar ele, você vai perder dinheiro com esse cartão de crédito, né? Agora, ele é ruim, como eu falei pra vocês, nem todo mundo vai conseguir chegar a um cartão supremo. Então, não adianta a gente querer ser, esconder o que pode acontecer, né? Porque nem todo mundo vai ter um cartão como esse. Mas, se conseguir um cartão como esse, é fazer com que esse cartão, ele seja bom pra você, né? E aí, existem várias formas de você fazer o cartão ser bom pra você. Você vai comprar, por exemplo, um celular. Vai lá na loja, dá uma olhadinha, pega na mão, sente o celular, vem no shopping e compra no shopping. Você entende? Você compra no shopping pra você ganhar o quê? Shopping, eu falo, é o shopping da internet. Você vai lá na internet, pô, você compra um produto, né? Eu tava vendo uma geladeira e um fogão, né? Aí eu fui ver a geladeira no Banco Inter, fui ver na Casa Bahia, no Ponto Frio, Magazine Luiza, né? E aí, aconteceu, quando eu fui ver esses produtos nessas lojas, eu enxergava o preço diferente um do outro, no próprio shopping ou na própria loja física, Fast Shopping e tal que eu fui, né? E aí, o que aconteceu? Expliquei pra vocês na live de ontem, né? A diferença de preço na loja física pela internet é surreal. Só que na internet, você vai comprar e vai ganhar milhas. Então, eu posso pegar esses cartões aqui, trabalhar eles de forma que, mesmo que ele não pontue, porque esse cartão não pontua nada, mas ele te dá milhas e cashback. Esse cartão só dá cashback na loja física, na loja deles, Kabum, né? Desculpa, na loja Kabum, a 10%. Mas eu não vou comprar em loja Kabum, né? Eu vou ter esse cartão aqui, ele é o melhorzinho de todo, dá cashback nos pagamentos de fatura usando o cartão. Esse não dá nada, mas eu faço o quê? Eu vou me cadastrar nas carteiras digitais e vou tentar fazer com que esse cartão de crédito, quando eu for comprar alguma coisa, eu sei que eu não teria garantia estendida, porque esse cartão não dá nada, não dá nada, não dá nada. Então, assim, eu vou, pelo menos, focar o cartão pra ganhar cashback, pra ganhar milhas, né? Como que eu ganho cashback com o cartão que não dá cashback? Pô, você vai naquela loja, no site da... Que faz compras, o Banco Inter, por exemplo. Você vai lá no shopping do Inter, pelo computador, mesmo não sendo cliente, você pode cadastrar qualquer cartão de crédito, paga lá e ganha cashback, usando o cartão do Next, do BMG, do Nubank, né? Você vai naquele AMI, o AMI, cadastra o cartão e ganha cashback no AMI, né? Então, assim, Melius, você vai lá no shopping Melius, procura o produto, cadastra o cartão e ganha cashback Melius. Então, existem formas de você fazer com que o cartão de crédito, mesmo que ele não seja um ótimo cartão, que ele seja a versão inferior, você consiga trazer consigo alguns benefícios que seriam, pelo menos, os pontos ou cashback. Que aí, você fazendo isso, você começa a acumular pontos e cashback, e lá na frente, quando você completar um ano, dois anos, você vai ter uma quantidade de milhas suficiente pra trocar por um bom produto pra sua casa. E aí 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 Obrigado.